e aí meus amigos do canal de artesanatos mostrando pra vocês aqui um um pássaro que eu estou fazendo uma encomenda de um pássaro azulão acabei de fazer já no facão e tirei ele com um canivete e acabei de dar uma lixada nele olha só como ficou aí o biquinho dele as costas ele tá ficando bonito o nosso pássaro azulão de madeira tudo de madeira agora a parte de pintura né pintar ele e fazer os a parte dos pezinhos dele com arame beleza meus amigos você gostou desse vídeo aí tem terminei ainda ele mas você gostar de um like e se não é inscrito se inscreva no canal e em breve estarei mostrando como ficou ele pintado beleza meus amigos próximo vídeo aí um abraço